Vamos falar com Deus, porque nesta oração com o bispo Júlio Freitas, eu tenho certeza que Deus vai tocar em você. Seria possível que você aproximasse do seu televisor, do seu rádio, receptor qualquer, e colocasse as mãos sobre o mesmo? Faça isso agora e vamos entrar em oração. Dezoito horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a ajudar esta pessoa que conhece a verdade, já esteve na tua casa te buscando, mas por não priorizar o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa se afastou, esfriou na fé, tropeçou, voltou à prática das velhas obras, está agora aí, sentindo-se condenada, censurado, excluído, não por ti, não por nós, mas por si mesma. Mas agora eu peço, usa esta água, consagra esta água e arranca esse sentimento de acusação, de opressão, que faz esta pessoa se excluir da tua vontade, se excluir do teu plano, que é perfeito de perdoá-lo, transformá-lo e salvá-la. Usa esta água, meu Deus, agora. E aonde quer que ele esteja, em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, dá um sinal para ele. Arranca essa dor, arranca esse desânimo, esse espírito de desculpas, que faz esta pessoa ficar aprotelando o seu regresso à tua casa. Em o nome de Jesus, eu declaro esta água abençoada. Beba, meu amigo. Participe agora. Você que se afastou da igreja, você que não tem buscado a Jesus, está aí sofrendo desnecessariamente, porque você conhece a verdade. Beba desta água e receba a força para voltar aos braços do Senhor Jesus. O orgulho, a dúvida, todo o sentimento de acusação, agora, da sua mente, do seu coração. Diga, em nome de Jesus, ceia! Respire profundo. Receba força. 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 Para lutar. Receba paz. Pois Jesus te abraça, onde quer que você esteja. Ele te perdoa. Diga para Ele, meu Deus, eu quero viver a fé. A fé inteligente. Eu quero colocar a minha cabeça sobre a rocha, que é a tua palavra, que não volta vazia. Eu quero estar no altar, para te glorificar através da minha vida transformada. Esta pessoa que não te conheceu, te conheça. E os que já te conhecem e se afastaram, voltem. Que a história da vida desta pessoa mude. Que o Senhor passe a guiá-lo, a protegê-lo e abençoá-lo em tudo. E você que concorda, diga, assim será. Amém. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Amém.